Galera do pegadores, pegadores de pelúcia, pegadores de pelúcia, mudica na área, tentando fazer, máquina está um pouco mais vazia, mas ele já começou, gente, mudando de lado, mudando de lado, começou a agredir, o homem está violento, já vim pra agredir, o homem está violento, chegamos um Starbells azul, eu vim pra agredir, eu não quero moleza não, eu vou meter pêndulo, que se depender, tentar aliviar, nossa, que jogada errada, feia, ó rapaz, você jogou no branco? Não, eu joguei no branco e a garra foi ao contrário, ele sabe onde é que ele jogou, ele jogou no branco, foi no rosa, mas valeu, sagaz, sagaz naquele branco, sagaz no branco, olho de vidro, show de bola, cabeça, encaixou sagaz, 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 sagaz pra jogar sem medo, Fih, vamos dizer que não tem muita coisa aqui, mas você quer vir nessa máquina assim mesmo, né? Quero, quero fazer sagaz aqui hoje, ó. Aí, ó, que bonito esse louco, ele ia vir. Vai ter que ser sagaz, ele vai vir. Ele vai vir. Vai vir, nem quer cair aqui dentro do buraco aqui, ó. Nem quer cair nesse buraco aqui. Profetizou, 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 ele vai vir. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Sagaz, sagaz. Tá abrindo ao contrário, sagaz. Tá abrindo ao contrário, tá abrindo ao contrário. Mudica, eu tenho que ir embora, Mudica. Mudica, eu vou ficar mais cinco minutos, Mudica. Sagaz, Mudica, agora. Mas que desgrama de sagaz é esse que ele não vem, rapaz? Não vem. Uma peluçazinha socadinha, né? Aqui tá abrindo ao contrário. A gente tá tentando abrir o Starbells. Tá abrindo ao contrário, a garra tá abrindo ao contrário. Aí, ó. Ó, Temoso. Vem pro canto. Você entendeu a jogada? Vai pro canto, vai pro canto, vai pro canto, vai pro canto. Tem mais uma socada de cabeça pra baixo ali. Gente, Mudica vai fazer uma escavação total aqui, tá? É, é mineiro, né? É, trabalho em mineradora, mineiro. Quem trabalha em mineradora é mineiro. Mineiro, uai so. Uai so. Vai fazer um... Que gatinho bonitinho, cara. Tem uma... Chegou bastante coisa nova aí, viu? Bastante novidade. Bastante novidade na Kombi da BR Machine. Ó, é um negócio seguinte, né, cara? Então é um momento de novidade. Quando tem novidade, a gente joga. Quando não tem novidade... É, já arranquei a orelha dela pra fora. Ó, um dia que já começou a arrancar a orelha, daqui a pouco começa a detonar, hein? Tentar jogar pra dentro do buraco também. Já puxa a orelhinha dele. É, uma jogadazinha. Pra mim ver o Star Bell lá, só não vou ver. É. Ó, a pelúcia é gordinha? É, ela é dos Minimotos, né? Minimotos, coleção nova. Minimotos. Dá um sagazinho, tenta jogar ele aqui no buraco. Um sagazinho, um gordinho ali, ó. Travou, velho. Travou o gordinho. Joga pra dentro da marca de volta, joga. Nossa, bateu com tanta força ali que... Alcool, olho, olho no buraco. Star Bell, só cadastro, hein? Só cadastro. E eu tô pra falar com você que aquele rosa também parece um Star Bell. Não parece não, cara? Não, não. Tá sem mecanismo, a bundinha fininha, né? Ah, é. Bundinha fininha. Uia, cara. Posição de duas garras. Cadu a 9,50 aqui. Estou de bola, hein? Ai, 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 ai. Até gelei aqui agora. Vou até redar aqui um pouquinho. Até gelei. Eu vou ter mais dois minutos. Dois minutos de gravação. O Mundi que endoidou a cabeça. Eu não vou nem mostrar isso, não. Mostra isso. Bora. Ele vai embora. Nossa senhora, pai nosso que está aí no céu. Ah, não quer aceitar, velho. É minha nota. Não aceita nota de cem nessa marca mais não, cara? Mas é pela refugia de uma, nota mais velha, né? Tem nota de 50 não, gente? Não tem não. Tem uns de 5 aqui que eu não posso nem te dar não, cara. Porque eu vou ficar super esfalcado amanhã. A máquina não quer aceitar nota de cem, velho. Tá vendo a empresa aí, ó? Eu quero jogar, vocês não querem deixar. Eu quero jogar muito. Eu não quero jogar pouco. Não quis aceitar nota de cem. Eu acho ótimo. Eu acho que devia ser proibido para aceitar nota de cem mesmo. Por quê, senhor? Eu vou ficar pôndo trocadinho até chegar em cem? É pior para mim, né? É sim. Trocadinho, trocadinho. É isso aí, cara. Trocadinho, trocadinho. Trocadinho. Que isso? Star Bells Azul. Vamos lá, vamos lá. Tá, outra, 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 outra. Essa missão não está um pouco difícil, não, cara? Ela está difícil. Eu gosto de coisa difícil, né, velho? É moleza, machiga água, gente. Já te falei. Que é moleza, machiga água. Se você é estranho fácil, pô, eu esperar o pessoal desenterrar estranho tudo aqui, ó. Que é moleza, machiga água. Essa aí... Vai para gravar, hein? Terrível, terrível. Que é moleza? Mastiga água, rapaz. Que é moleza? Mastiga água. Ó, velho. Terrível, terrível, terrível. Eu vou segurar um dia, como eu digo. Traz uma pelúcia hoje de vidro, hein, menino? Eu começo a ficar querendo investir demais nessa pelúcia aí. Mas não travou, né, gente? Nunca vou trazer. É que você acabou de trazer aquela gordinha, né? Então vai ter que esperar o ciclo, né? Trava. Eu vou ter que... 26 ou 30 reais, ela vai vir a trava. Eu não queria jogar, eu tento dar para de 100 de novo. Ela vai ir de novo, gente. Ah, Jesus. Eu vou zircar ele aqui para a máquina não aceitar, não aceita. A nota está mais velha, então não vai aceitar. Ela não vai aceitar, valeu. Eu ziquei. Vamos ter que dar pausa, eu vou ter que trocar esse dinheiro. Ele vai trocar o dinheiro, ele vai trocar o dinheiro. Boa ação. Aí, galera, eu vim descer aqui com o Alan Black. Eu vou tentar pegar um outro ali. Está bem baixo. Vou tentar, não sei se dá para garantir não, mas vamos tentar, né, Alan? Não, já deu, já deu, já deu. Já? Vamos lá. Espera, o Alan. O Alan está... Vou ir jogando aqui enquanto isso. De uma mão. Vou tentar pegar pela bundinha. Ih, bateu no peito, hein? Não, mano. Puxa só para o corpo, puxa mais para a frente. Vai para a frente, né, Alan? Aham. Vou pegar só no corpo, Bê. Pescoço, né, que você fala? Eu tenho que dar atenção de muito, né? Segura aqui só para me tentar. O de um segurança lá tem uma visão menor. Fazer um encaixe assim, Alan. Nossa, ele é mal, peraí. Aquele lobby lá com o coraçãozinho bonito demais. A parte lá acha que está mais fácil, não? Aqui está muito mutuado. Não, mas aquele ali, ele é eletrônico. Ele projeta a luz na parede, por isso que eu jogo nele. Olha, a galera, um monte de pesado. Ah, miserável. Dois reais, quantos tentativos? Um a tentativo, dois reais. É, galera, será que vem? Nossa, tinha uma mulher aqui que estava me perguntando as coisas, galera. Eu não estava nem prestando muita atenção mais. Muito complicado. É, galera, será que vem? É, galera. Ele tá vindo bem lentamente, galera. Mas tá difícil, hein? Não mentir, não. Tá bem difícil. Aí, galera, olha. Brincou, hein? Brincou, hein, galera? Onde é que o bicho foi cair, pô? Vou dar um pêndulo aqui, rapaziada. É, rapaziada, tá difícil, hein? Ele é muito grande. Agora, eu vou dar um pêndulo aqui. Pô, eu vou dar um pêndulo. É, não dá. Não dá, galera. Não dá. Aí, galera, parece que melhorou, hein? Parece ter melhorado, hein? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ai, galera. Pus o pé dele pra dentro, galera. Será que vem, galera? Olha como é que ficou suspenso. Tenta jogar pelo peso, né? Olha, galera. Meu medo, ele descer a cabeça aqui e já era. Pô, nós merece, galera. Muita luta, olha. Ninguém vê essa parte. Se eu não filmar pra vocês, ó. Ah, galera. Ele veio, galera. Ele veio. Mais um Starbell pra nós, galera. Ele veio. Nós podemos gastar as jogadas aqui de forma boa. Suave. Jogando errado, galera. O pessoal tá me ligando aqui, cara. Eu tô até com medo de ter picado o vídeo, tá? Eu tô tendo que cancelar a ligação o tempo todo, galera. Parece que o pessoal sabe que sexta-feira eu vou gravar. E ficam me ligando, cara. No horário de gravação, ó. É brincadeira, pô. Brincadeira. Meio de brinco da gravação. Vou tentar aqui, galera. Ó. Até joguei pro rumo aqui porque eu vou ter que desligar. Só pra mostrar pra vocês mais um Starbell projetor pra vocês, hein. Aqui a gente fala do bicho, aqui a gente pega o bicho. E se fosse pra falar, eu pegava a imagem da internet e falaria dele. Mas eu gosto de falar e pegar o bicho. Então tá aqui um, né. Tá aqui o outro. São os que eu peguei hoje, tá? E pra fechar com chave de ouro, tá aqui. Pô. Pra fechar com chave de ouro, tá aqui o macaco. São três Starbell. Valeu, galera. É nóis. Inscreva e deixa o like pra gente continuar gravando o vídeo, hein.